Opa! Calma, fica tranquilo, hein? Porra, vou morrer, véi! Não, eu não acredito que eu vou morrer! Nunca, p***! Se quiser um revanche, é você e eu aqui, filho! Viu aí? É massa quando você tá jogando com muita galera ruim! A nata da ruindade! Porra, é uma maravilha! Porque você se acha bom, véi! Agora você já é inserido no meio de quem joga! É a mesma coisa que você! Criança jogar com os caras mais velhos, jogar bola com os caras mais velhos! Achando que sabe jogar! Achando que tá zoeiro! O bom que esse cara quer é mudar umas promoções zoeiras, hein, filho? Mas fica tranquilo que aqui o bagulho tá pesado, hein? Não pega, véi! Não ganha, não ganha, caralho! Diga você que não ganha porque não ganha! De novo, de novo! Essa tecnicazinha É milenar passada de família pra família, tá ligado? É só aqui, ó! Não vai! De novo! Isso aí o cara vai que ninguém percebe, véi! Porque isso aí é um golpe de filho de rapariga! Que cara! Ah-hah-hah, bitch! Caralho, eu to arrumando bem pra caralho, meu irmão! Porra Tá tranquilo aqui Caralho, não acredito que eu perdi, velho Esses bagulho de ficar no ar apanhando É um negócio que me irrita pra caralho, velho Zero bronca, zero bronca Caralho, é só Só pra enganar o cara, velho Uh, maybe Rapaz, tem que ter uns replay aqui Que tá foda, hein Só atenção, só atenção, velho Burra na boca agora Pô, agora foi vacilo, hein Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, hein Relaxa, relaxa Relaxa Beleza, belezal, belezal Vamos ver se ele defende esse mundo na boca aqui Porra, velho Beleza, tá 2x2 Agora tá na hora do round final Agora é concentration, baby Já foi Já foi Pisa a pé Pisa a pé na amizade Quem você Quem você Who are you, bitch Rei do gado Aceito, aceito a revanche Não tem problema não O importante é tá bem O importante é tá dentro de ti O importante é tá zoeiro Olha pra isso, amigo Olha o ranking do cara aumentando Olha esse cara zoeirando Who's this guy The mella who The mella bitch, baby De novo Luta de reclamação Tô sendo promovido aqui, velho Caralho, diga aí, velho O cara desse tem uma Uma base Sinistra Ó Só pra deixar de ser imbecil Tranquilo 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 Tranquilidade Tranquilidade É pra vencer Tamo junto Tamo junto Pra vencer a gente tá zoeiro, velho Que isso, que isso, filho Toma aí Vou dar o pisa a pé Toma o pisa a pé aí Fala de chato, seu otário De novo De novo Ó o pisa a pé Aí é o pisa a cabeça Não para pra nada, filho Quer ficar deitado no chão Achando que ele vai Achando que ele vai apanhar Vai pra Vai pra munheca também De novo Aqui na costela É um ponto Ponto crucial Tem o meu canal Eu vacilei Não entendi Por que ele ficou deitado Não Realmente fiquei Sem entender Eu tô ganhando Só por aqui nesse jogo Véi Amiga, vamos pôr Vamos pôr aquecimento Amiga Vamos pegar a última partida Pra gente ficar sempre bem Enquanto a gente busca a partida A gente vai batendo no bicho aqui Pra conter o nosso entusiasmo E a nossa felicidade Que assim eu espero Então eu vou deixar aqui Até achar um imbecil Daqui a pouco eu volto